Cláudia Pink Posso começar? Cláudia Pink Na coletiva, depois do jogo contra o Ceará, o técnico virtualmente se elogiou muito inclusive que você era um jogador que poderia se tornar até de nível internacional Como você recebe isso? Como você vê o seu crescimento na equipe? Ele disse que inclusive ajustou um pouco a equipe pra justamente fortalecer aquele lado seu ali pra você por ele atacar mais por você chegar mais ao ataque Fala um pouco sobre isso, sua relação com ele sobre esse momento que você está vivendo Boa tarde Eu acho que eu vi a entrevista do Milton, fiquei muito feliz com as palavras dele é um cara que tem, desde o primeiro dia ele tem conversado comigo, tem me ajudado muito eu acho que ele tem uma carreira lá fora, então talvez ele conheça o jogador, se ele possa ter visto alguma coisa em mim Eu fico feliz com isso mas o meu foco é aqui, eu tento manter os pés no chão porque eu sei que esse ano é um ano muito importante pra mim, um ano muito importante pro esporte e em relação a equipe eu acho que ele tem me dado uma liberdade que eu acho muito positiva porque o meu forte realmente é o ataque é mas na hora que aperta ele pede pra me marcar também eu tenho tenho dado o ponto do recado então eu espero manter isso aí Obrigada Vink, duas dúvidas qual o ponto de corte que vocês trabalham vocês acreditam que com quantos pontos o esporte escapa da zona de rebaixamento que vocês tem algum cálculo de sul-americana ou isso não passa pela cabeça do grupo? Eu acho que o nosso o nosso forte tem sido Icará cada jogo como uma final eu falo isso há bastante tempo eu acho que esse tem sido nosso diferencial a gente entrou com esse jogo do Ceará pra matar eles, pra ganhar tanto que a gente jogou muito ofensivo esse jogo a gente correu riscos e a gente conseguiu esses três pontos que foi muito importante então o pessoal tem falado em 43, 44, 45 mas a gente não tem pensado nisso a gente tem pensado em vencer os jogos em pontuar agora a gente tem um jogo contra o Fluminense que é um jogo importante eu acho que dá pra gente buscar a gente conseguir a gente pontuar lá assim como foi contra o Grêmio foi muito difícil também a gente conseguiu a vitória então acho que a gente vai pro Rio com esse pensamento de pontuar também sul-americano? sul-americano primeiro a gente tem que tem que ter fazer a nossa parte ali escapar da zona que a gente já recém saiu né então a gente tem que ter os pés no chão e se der tudo certo dá pra pensar sul-americano assim Dick, é um ponto de difícil arrumação antes da chegada do Milton até depois da chegada dele foi sistema defensivo parece que encaixou agora por que agora encaixou finalmente? eu acho que desde o primeiro dia o Milton tem ele tem falado com a gente sobre compactar a defesa não deixar o jogador que tem a bola pensar muito eu acho que a gente acabou de ver o Milton no nosso último jogo a gente pressionou muito a equipe do Ceará quando eles pegavam na bola sempre tinha dois, três do esporte em cima então acho que isso é o grande diferencial e se a gente manter isso aí vai ser vai ser difícil de a gente levar gol e eu acho que isso tem sido nosso ponto forte na defesa obrigado eu te pergunto a respeito do ambiente o ambiente de hoje era melhor do que daquele tempo no período da Copa do Mundo? dá pra fazer uma tração paralela sobre esses dois momentos que eles estão os primeiros durante o campeonato da frente? bom, acho que aquele período que a gente viveu ali foi a gente foi muito feliz a gente tava fazendo grandes jogos a gente tava marcando bem a gente tava jogando a gente tava saindo pra jogar e tava conseguindo vitórias contra o Palmeiras por exemplo e eu acho que agora tá o nosso clima tá bem parecido com o de antes acho que o Milton trouxe uma tranquilidade assim ele deu um, como posso dizer o clima melhorou com ele acho que ele tirou um pouco da pressão em cima da gente que tava bem grande até pelo nosso nossa sequência de sem pontuar então acho que o clima tá muito bom mas a gente tá batendo na tecla de ter o pé no chão que a gente não vai se tornar ainda o campeonato ainda tem seis rodadas agora que a gente conseguiu dar uma sair da zona, dar uma respirada mas a gente precisa vencer se não volta tudo né então a gente tá feliz mas a gente sabe que que a gente precisa fazer pra seguir Claudio, você muito obrigado Claudio, você, você, o Raul, o Ate e o Gabriel estão pendurados com dois cartões nós sabemos que todos esses jogos daqui até o final todo ele vai ser decisivo e principalmente pro esporte que não quer mais voltar pra zona de rebaixamento faça assim na hora do jogo ou você tiver que fazer uma falta pra matar então se eu fizer essa falta aqui eu vou levar o terceiro pra tá amarelo e não jogo o seguinte passa pela cabeça pra vocês assim esse pensamento pro jogo? particularmente na minha não passa eu sou um defensor eu preciso fazer falta também se precisar tomar o cartão eu vou tomar é claro que 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 o jogador quer que sempre tá em campo mas eu acho que se precisar fazer uma falta ali matar uma contra-ataque alguma coisa eu vou fazer eu tenho certeza que que tem jogador de qualidade pra me substituir ainda sobre esse assunto depois do gol do Gabriel rádio, televisão todo mundo acabou dizendo que o Gabriel tomou tomou o terceiro cartão amarelo ali rolou isso no campo também ou foi só uma confusão da gente ali do lado de fora? Não, o campo eu nem percebi até porque eu tava lá em cima do Bandeira o pessoal do Ceará correu lá pra tentar falar que tava impedido eu fui junto porque contra o Quasco os caras conseguiram inverter um gol nosso ali gol do Andrico então eu acabei nem vendo se ele tomou o cartão ou não até perguntei pra ele hoje porque eu vi eu vi as notícias falando e tal aí ele falou que não que podia jogar eu fiquei feliz porque é um cara que a gente se dá bem ali a gente se conhece bem ele me ajuda ali na marcação eu ajudo ele a atacar então eu tô bem feliz pelo Gabriel aí tá podendo jogar o Vick o Vick já projeta 2019? ainda não eu tenho um contrato com o Inter ainda então realmente eu não sei o que vai acontecer eu acho que tá cedo ainda tem tem que a gente possa ficar agora né sim acaba em dezembro eu tô muito feliz aqui sempre deixei isso claro é mas ainda não tenho pensado nada agora é um momento que eu acho que tá todo tá todo mundo focado nessa reta final do brasileiro então não tenho ainda não tenho conversado nada nem no empresário não tenho não tenho falado nada mas vamos ver aí né como é que vai ser e tenho certeza que o melhor vai acontecer você fala que tem essa vocação ofensiva que você tá claro que você é um dos artilheiros do esporte até eu acho que é o ano que tu mais fez gols na tua uma temporada né três gols já nessa temporada teve um ano que eu fiz sete sete e queria tu falar da importância do Marcão pra tu ter essa liberdade pra chegar no ataque ele encaixou bem ali faz essa tua cobertura como é que é essa conversa pra você ter essa liberdade no ataque eu acho que o Marcão é um cara que que me ajuda muito ali eu tenho uma segurança hoje de atacar muito grande por causa do não só por causa do Marcão tem o Jair também que às vezes ele cai do meu lado e o Gabriel também me ajuda bastante o Fernando então eu acho que o Marcão ele veio na hora certa a gente quando a gente perdeu um anselmo a gente meio que ficou talvez precisando de um primeiro volante e com a chegada do Marcão acho que supriu bem então é um cara que tá tá comendo bastante por nós e tem ajudado muito é isso aí pessoal valeu obrigado obrigado